E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta, estamos aonde? No stand da Galápagos, na CCXP. Vou mostrar pra vocês o stand, vamos conversar com a galera, falar sobre os jogos de tabuleiro, enfim, começando agora. Se você não veio, vai conhecer, vai saber as ativações da Galápagos, que passou aqui na frente, que tá votado, não sei o que, show de bola. A gente vai falar sobre isso, vamos mostrar as ativações da Galápagos, e vamos mostrar um espaço pra jogar os board games. Então, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, dá aquele joinha da confiança, só vamos. Rapaziada, olha só, estamos aqui no espaço do Magic Market, e tem um espaço separado pra gente, com um curralzinho que eu vou mostrar pra vocês, que é o espaço pra board game, que a Galápagos trouxe os jogos dela pra cá, sacou? Então, ó, tem várias mesas, e a rapaziada vai jogando com monitoria. Então, chegou aqui, ó, já tá rolando aqui o Marvel United, rapaziada jogando Marvel United, vai ser contra quem? Vai ser contra quem aí, que vocês vão ter que sair na porrada aí? Cara, a gente tá tentando bater no Caveira Vermelha. Mas vocês tão apanhando dele? A gente tá no 0x0 ainda, tá no 0x0. Tá, mas vai matar, vai matar. É mole, Caveira Vermelha é fácil. Tá jogando de quê? Hã? Tá jogando de quê? Eu tô de Vespa. De Vespa? E você? Eu sou o Homem de Ferro. Homem de Ferro, tá jogando o Capitão América? Eu sou o Homem de Ferro. Sacou? O Hulk e o quebra tudo. O Hulk e o Arthur. As miniaturas são muito bonitinhas, né? Vocês têm costume de jogar jogo do tabuleiro? Como é que é? Qual é o jogo preferido de vocês da Galápagos aí? Pode falar daí. Da Galápagos? Dixit. Dixit? Azul, porra. Azul é bom pra caramba. Azul me pegou. Quer mudar? Quer mudar? Não, o Dixit é melhor. Vai de Dixit? E tu? Dixit também? A Dixit é de galera. Ajuda bastante, né? Eu nem falei, eu tenho um canal sobre jogos de tabuleiro. Cara, me fodeu, me fodeu. Mas eu tenho um canal sobre jogos de tabuleiro, tô pensando com a galera pra ver como o pessoal curte os jogos. O que que acontece? Aqui é um evento fora do nosso nicho. Então nem sempre todo mundo gosta dos que a gente gosta. Mas eu sou apaixonado pelo azul. Eu sou arquiteto, então eu piro no azul, né? Jogo o azul como se não houvesse amanhã. A gente só é competitivo e a gente passa a destragar o jogo. Aí tá jogando o cooperativo pra todo mundo sair bem. Pra ninguém brigar na CCXP. Show de bola. Boa sorte aí, rapaziada. Valeu. Então, ó, o couro comendo. Mas enfim, estão aqui curtindo. Já viu que a rapazinha tá jogando ali o Marvel e nada de cooperativo. E eu achei engraçado que eles falaram que eles gostam de brigar. Quando eu tô jogando o cooperativo pra ficar de boa aqui, que é sem guerra. Aqui tá rolando o azul, que eu sou apaixonado pelo azul. Sacou? O azul tradicional, o azul básico. O primeiro azul. Então, aquele que foi o seu primeiro amor. Aquele que dominou o seu coração. E fez você entrar nesse mundinho do azul. Sacou? Rapaziada, gostando. Aqui, tá rolando um Telestration. Que nem sempre acaba bem. A chance de dar merda daqui a pouquinho é enorme. Sacou? E esse é o Telestration que todo mundo pode jogar, né? Tem aquele da madrugada. Que eu não recomendo, que é pior ainda. Senão vai acabar com as amizades. Então, vamos seguindo aqui, ó. Marvel Zombies. Falamos recentemente deles. Se eu não me engano, eles estão jogando com Hero Resistance. Então, eles estão jogando com os heróis, sendo do bem, contra os zumbis. Sacou? O couro tá comendo ali na missãozinha básica. Só sucesso. Aqui, do outro lado, tem um casal jogando Splendor Marvel. Quem gosta de Splendor? É uma opção maneira também. Tem as fichinhas. Só que é da Marvel. E vale a pena. Se você tem Splendor, já joga seu Splendor. Se não, pega o da Marvel aí. Outro Marvel. Aqui, outro Marvel Zombies Hero Resistance. Tem até Fidiceiro Escarlate ali jogando pra passar o serói ali nos zumbizinhos. Essa versão, pra quem não conhece, é a versão que você só vai jogar com os heróis. E que o zumbi nesse não é de miniatura. É de papelão em pé. Porque ele é a expansão. Se você não tiver o jogo básico da Marvel, você vai ter que usar os zumbis assim. Mas lembrando que aqui, você joga com os heróis contra os zumbis. Continua mandando aqui, ó. Um Tick to Hide. Raiz. O clássico. No clássico não. É o Europa. O Europa é o meu preferido. É o que eu mais gosto. Tá? Só sucesso. Duas mesas com o Tick to Hide rolando ali, ó. Um do lado, o Europa. E do outro lado, o USA aqui. O classicão. Aqui do meu outro lado aqui, o Dixit da Disney. Que é um sucesso absurdo aqui no evento. Bonito pra cacete. O pessoal tá jogando. Eu vou falar isso mais ou menos. Eu já falei isso antes. Vou falar de novo. Os meeplezinhos da Disney com a marcação de pontos. Tá sacanagem. É sensacional. Não tem o que falar, meu amigo. É só sucesso. Então a gente continua aqui invadindo a área de board games. Tem a galera aqui que eu acho que é a galera mais séria. O Kuro tá comendo aqui, ó. Tá jogando um Seven Wonders da segunda edição. E o bagulho tá sério. Ninguém fala nada. Não tem risinho. Só pro player. O Kuro tá comendo ali, ó. Essa arte da segunda edição ficou muito maneira. Mas Seven Wonders é bom. Segunda edição. Primeira edição. Com a sua expansão. É só sucesso. Vamos continuar aqui, ó. Aqui tá rolando um Champions. O Champions, que é um jogo que depende da mesa pra funcionar. E tem aqui, ó. Tem o Yoda, mano. O Yoda perdeu pro Teddy Cruz. Afinal, o que tá rolando aí é o quê? Teddy Cruz e Kyrus. Ou o Benedikt. Que eles dois falam. Ah, o... O... Ah... Fala, é o Fikur. Ele é um dragão na Terra-média. Ele é um dragão na Terra-média. Mas o Terry Chris vai fazer qualquer coisa. É... Vem ao mal feito, ele vai fazer qualquer coisa. Mas o Yoda ter perrigido aqui na semifinal é sacanagem. Rolou a falta de amor no coração de vocês aí. Ele competiu contra o Terry Chris nas imitações. O Terry Chris sabe fazer qualquer coisa. Foi mal, Yoda. Até a próxima. Boa diversão pra você. Ih, cara. R2 rodou pro... Não é vampiro, né? O Joe Ike é vampiro, pô. Então... Rodou pro R2 do R2. Ele não envelhece. É uma prova vinda de que ele é o vampiro. Sensacional. Boa jogatina aí, rapaziada. O Champions, ele precisa disso. Ele precisa de uma mesa. Que a rapaziada entre no mundinho, curta. Sacou? Boa. Tinha umas palavras engraçadas. Se chegar o Pro Player, que é ser campeão de Champions, não vai se divertir. A mesa aqui gerar um rindo se divertindo. Vai começar uma outra aqui, ó. Tá geral escolhendo os nomezinhos ainda. Pra começar a fazer os parehamentos. E aqui no final do curralzinho, tá rolando o Star Wars. Que eu não joguei. Mas que me falaram que é igual a algo que eu já joguei e gostei. Então, sei lá. De repente um dia eu jogo aí pra poder ver qual é. Enfim. O espaço tá muito maneiro. É muito importante pra gente ter esse espaço. Na CCXP. Pro pessoal poder vir experimentar os produtos. Jogar jogo de tabuleiro. E começar a entrar no mundinho. Tá. Ele tá um pouco afastado. Da onde a parada acontece. Tá. Quem vem pra CCXP. É o que chamam de o ralo da CCXP. É aquela escadinha que tu desce. Pra ir mais pra longe do main event. Né. Que antigamente ficava um palco aqui. Que rolavam as coisas maneiras e tal. Agora tá com esse Magic Market. Várias barraquinhas rolando aqui do lado. E esse espaço reservado. Pra galera poder jogar board game. Que eu acho muito maneiro. E muito importante. Pro nosso cenário. Enfim. O pessoal se divertindo. É o que importa. O pessoal rindo. O pessoal do Champions ali curtindo. O pessoal lá na frente do Marvel United. Curtindo pra cacete. Só sucesso. E vamos torcer pra colher frutos. Pra que nos próximos eventos de jogos de tabuleiro. Nos próximos eventos que tiver jogos de tabuleiro. Isso aqui bombar. Beleza? Então ó. Vamos continuar ou não? Não sei. Só vamos. Bem rapaziada. Já estamos aqui na fila. Da ativação do Disney. Da Galápagos. Uma rapaziada pra gente bater um papo. Sobre quais são os jogos preferidos deles da Galápagos. Diz aí. Conta pra mim. Quem é o seu nome? Então, meu nome é Eduardo. Acho que um dos meus jogos favoritos da Galápagos é o Double. Que inclusive eu trouxe na minha mochila aqui. Porque ele funciona também em qualquer lugar. Tu tá aqui na fila de bobeirinha. Abre o Double aqui. Já vai jogando. Ah, já sei. Eu coloquei no outro bolo. Mas qual? O Double o quê? Star Wars, Harry Potter? O da água. Porque ele é a prova da água. Eu tenho uma história muito boa com esse da água. O da água. Um brother nosso conhecido ganhou da água pra jogar pros filhos. Aí ele chegou na piscina, pegou a caixa e jogou tudo na piscina pra jogar. Pô, o manual foi pro saco. A caixa... Acabou tudo. Ele pensou que era tudo a prova d'água. Eu falei, não, meu. É só o jogo. Mas o Double ajuda você a jogar com os teus amigos? Isso. Eu tenho uma filhinha de oito anos que adora jogar. E funciona bem. E é muito boa no jogo, incrivelmente. A criançada pira, né, Nilson? Sim. E tem vários modos de jogo também. É, sim, sim. Tu não fica com saco cheio. Ele tá sempre te ajudando e tal. Exatamente. Eu gosto muito do Dixit também, né? Tô aqui pra tentar pegar o jogo. Pra pegar ali a bolinha, né? Exatamente. E... Porque agora saiu o Disney. Exatamente. E é sensacional. Eu gosto muito da versão ampliada, que dá pra jogar de 20 jogadores, né? E as artes também são maneiríssimas, né? Meu amigo meu que ele comprou uma caixa de Dixit e fez um quadro. Faz arte, montou ele, fez... E você, qual é o seu nome? Eu sou a Bianca. Fala, Bianca. Chega mais pra cá, Bianca. O que você prefere? Quais são os seus jogos? É o Dixit também. Pra mim, eu acho o melhor jogo. O melhor jogo deles. É muito bonito. Tu não sente que tem uma vantagem quando você vai jogar o Dixit e tem pessoas que se conhecem? É verdade. E aqui já dá aquela palavrinha, já que só aquela pessoa vai se saber... Exatamente. Já vai hackeando o jogo, né? É, exato. Você, no Broly? O meu deve ser Exploding Kittens, que é o que eu mais jogo, os meus amigos. Tem uns gatinhos explodindo tudo. Isso. Rapaziada, obrigado aí, que é a palavra de vocês, Bianca. Tamo junto. Bora continuar trocando ideia na fila aí pra ver qual é. Ó, tamo aqui na fila de novo. Vamos bater o papo aqui. Qual é o seu nome? Débora. Débora, você curte os jogos de tabuleiro? Pra caramba. Pra caramba. Aí, vamos ver se vai sair algo diferente de Dixit e Double. Não que seja um problema. Ok. Mas diz aí, qual é o seu nome preferido? Eu adoro o Exploding Kittens e o Ticket to Ride. O Ticket to Ride. Ah, e o... Seven Wonders Duel. Seven Wonders Duel. Ó, zero a um já virou três. Fantástico. Mas o Seven Wonders Duel é perfeito pra jogar de dupla. Perfeito. Pandemia, foi show. E o Ticket to Ride? O que que te pegou, Anil? Assim, tu olhou pro Ticket to Ride e falou assim, pô, é isso que eu quero. É o War mais tranquilo, sem muita terra. É o War mais tranquilo. Show. Não demora cinco horas. Tem um objetivo mais rápido. Mais rápido. É pro ponto. Pô, se alguém ficar meio puto, dá um tapa no tabuleiro, dá pra montar de novo. Exato, exato. E aí, tu tá aqui na filhinha pra tentar pegar ali o Brocha que te explodiu ou não? É, com certeza. Vou tentar pegar lá todas as cartinhas verdes que possível pra ganhar brinde. Pra você pegar o filme. Debra, muito obrigado aí. Espero que você se divirta bastante aí. Se você é um dos dois do Ticket to Ride, se é o Ticket to Ride Legacy, não sei se você conhece. Combi, ainda. Hoje, a mecânica Legacy, ela vai botando novas regras durante o jogo, vai expandindo. Aham. Então, é a mesma coisa do Ticket to Ride, só que ele vai expandindo. É bem maneiro. Dá uma olhadinha depois aí. E joga com a galera, que é muito maneiro. Joga com o maior galerão e vai evoluindo junto, tá bom? Obrigado, querido. Imagina. Show. Bem, rapaziada, vamos dar uma volta aqui dentro do stand da Galápagos pra mostrar pra vocês como é que tá o stand, o que é que tá rolando nos tambores, sacou? Ah, perdi os stories do Aftermath no Instagram. Vou te mostrar agora aqui. Vamos bater um papo. Chega mais. Ó, maneiro toda a arquitetura do stand, muito bacana. O arquiteto pira, Galápagos grande. Ali, ativação dos exploding kits, hein? Isso que daqui a pouco a gente vai passar ali. Eu mostro pra vocês qual é. É um tubo de vento. Voam as cartinhas, você tem que pegar. E ó, a fila tá na moral, hein? Grande, hein? Aqui no cantinho tem a ativação do Dixit, da Disney, com pega-pega, maluco. Sabe aquele pega-pega de shopping? Que você tem que chegar e vir com a aranhazinha lá com a galinha, pegar a bolinha. E aí tu pegou a bolinha, vai sair desconto ou vai sair algum prêmio maneiro. E, cara, tá rolando vários tambores com vários jogos da Galápagos, né? O Double, o Dixit, com a rapaziada jogando. E aí, me diga uma coisa, tá saindo muito Dixit aí, muita gente jogando? Tá, tem bastante gente jogando o tempo todo aqui. O Dixit, a temática Disney faz sucesso. Faz, faz muito. Ainda mais com a comemoração de 100 anos, né? Então, geral, cai dentro do mundo. Todo mundo tá fazendo isso aí. É bem bonitinho. Tá bem maneiro, bem bonito. São bem bonitas essas lutações. Então, ó, fazendo sucesso a mesa de Dixit Disney. Obrigado, meu brother. E aqui tem a rapaziada jogando uma versão rapidinha do jogo pra experimentar. As pecinhas dos Mipos de pontuação tá de sacanagem, né? Elas são sensacionais, maluco. Todo mundo se divertindo com o Dixit aí, ó. Chegou pra cá, ó. Tem mais Double pra galera jogar que aquele jogo que tu joga em pé na fila. Vocês curtem Double? Tá com isso? Vamos jogar a primeira vez. Tá jogando a primeira vez? Primeira vez. Maneiro, mas faz isso aí. Tá jogando na Marvel. Não é isso? É. O Double que tem de tudo. tem do Harry Potter, tem do Harry Potter, tem da Pixar. E a rapaziada já joga em pé. Já funciona tranquilo. Tá na fila do banco de bobeira? É isso. Joga um Dixit. Né? Sensacional. Obrigado, rapaziada. E aqui, o expositor da Galápagos. O de Marvel United de todos. O X-Ven ali. E o do Vingadores. Sacou? O azul da massa. E, ó, eu curti muito esse esquema aqui. De eles botarem num plano inclinado e colar todas as pecinhas. isso dá um movimento no estande muito maneiro. Ocupa menos espaço. Sacou? Agora é o arquiteto falando. Mas tá muito maneiro isso aqui. Aqui o Dixit. Disney. Sacou? O Zombicide 2ª edição. O Marvel Splendor. Marvel Zombies. Que é o Zombicide com Marvel e com zumbis. Aqui o Tick to Hide. Um jogo que a galera gosta muito. Jogo de entrada o pessoal curte e tal. E é o Tick to Hide Europa. Né? Que é o meu preferido. Vampire RPG a máscara. E terminando o Seven Wonders 2ª edição. Sacou? Então se pegar daqui pra lá vai ver todos os tamborezinhos que a Galápagos tem. Sacou? Lotados. Os Spodding Kids aqui. Aqui é o Star Wars do Love Ladder. A galera bombando aqui. Só sucesso. Aqui no cantinho tem a loja da Galápagos. E aqui tem o Tio Dio, porra. Meu brother. Tio Dio. Tamo junto. Chegou agora? Cheguei. Terceiro dia. Porra, tá ruim não? Nossa, tá muito ruim. Beleza. Obrigado, brother. Aí aqui tem a lojinha da Galápagos. pra tu chegar e poder comprar. Pagar aqui e sair feliz da vida. Com um estoque aqui pra queimar tudo, né? Pagar lá pra tu chegar e bombar. É porque eu não tenho roupa pra falar com ele. Desde humilde. E aí? Grande Nick, qual o dia que tá aqui? Segundo, terceiro, todos os dias? Sexto, dez. Tá muito maneiro o stand, né? Muito bom. O esquema tá muito maneiro com os tamborzinhos, com os espaçezinhos. E os mais prolongados lá no Magic Market. Nick, obrigado, brother. Tamo junto. Abraço, pai. E aí, cara, é isso. Aqui tu chega, compra, sai por aqui com o seu saquinho da felicidade pra ficar feliz comprando seus jogos. E o espaço da Galápagos sensacional aqui na CCXP. A Galápagos que não veio ano passado, mas em 2018, 2019 estavam aqui. Eu estava aqui também. Curti bastante. e agora volta em 2023 com esse espaço sensacional. Com loja, com espaço pra jogar bacana, com ativações. Geralmente tinha umas ativações na Galápagos, mas ficavam um pouco escondidas, mas hoje tá sensacional. Mófilão. Então só vamos. Ó, vamos continuar aqui na fila aqui sabendo quais são os jogos preferidos da Galápagos de quem tá na fila pra pegar a cartinha e o bottom do Explode Kitchens. Falei, meu cumpadre, quanto é o teu nome? Alain. Alain, qual o seu jogo preferido da Galápagos? Ticket to Ride. Ó, Ticket to Ride 2 a 1 a 1 a 1, né? Que tá ganhando do Double e do Dixit aí. Mas o que que te chamou assim? Tu olha assim, porra, Ticket to Ride é o meu preferido por causa disso. O que que te ganhou? Ah, não sei. Acho que toda a estrutura dele de montar e... O visual dele depois fica maneiríssimo. Dá os trenzinhos e tal. E conseguir quebrar o outro jogador no meio do caminho. Quebrar o outro. Já tem o meu maluco de sementinha do mal aqui já. Aí tu com os objetivos e entrega legal. Tu jogou o Ticket to Ride ou o que é o mapa dos Estados Unidos? O mapa dos Estados Unidos. Show de bola. Então, ó, tem outros. Tem aqui, depois tem ali o Europa. Dá uma olhada. Tem as paradas ainda mais e agora saiu o Legacy. O Legacy? O Legacy é um conceito que você vai evoluindo em um jogo com novas regras. Tu joga 12 partidas, aí tu começa pequenininho, aí tu vai experimentar uma empresa bem maneiro. Se tiver um grupo que joga irregularmente, vale a pena tu esperar. Mas que bacana é que tu curtiu. Aí tu tá aqui o quê? Pra pegar ali um botãozinho e tentar pegar as cartilhas. Tentar pegar, né? Vamos ver se eu consigo pegar a chalho no meio. Demorou. Alan, boa sorte lá, tá? Obrigado, hein? Tchau, muito obrigado, bro. Só vai! Ó, continuamos aqui na correria da fila da Galápagos do Spod Kitchens pra ver o que a galera joga e o que a galera curte. Qual o seu nome? Diz aí pra mim. Kimberly. Kimberly. Qual o seu jogo preferido da Galápagos, assim, que tu já jogou e curtiu? O jogo da mãozinha, velho. O jogo da mãozinha. A gente para aqui, eu acredito que seja o Double. Porque tu vai dar o tapinha ali pra pegar. O que que tem igual? Aí tem que bater pra pegar. Isso. Mas aí você conheceu o seu grupo de amigos? Como é que foi? Não surgiu do nada? Na verdade, tem um clube que a gente vai ouvir o Game Bar. Não sei se você já ouviu ali em Guarulhos. Aí eles têm. É bem comido. Aí tu joga com a galera lá e joga. Mas não jogou mais nada. Não jogou um kick-chitzinho. Vai lá só pelo Double? Eu sei que eles fizeram o lançamento da Disney. Isso tá ali, ó. Pra você poder conhecer. Então, é. Ó, Kimberly, se liberta. Vai lá, curte outros. Vai experimentar o kick-chitzinho que já é maneiro. Já vai dar o... É quase a mesma pegadinha ali, tranquilo, de você olhar as cartinhas. Não é nada de... Segundo trabalho. Vai se divertir bastante, tá bom? Obrigado, querido. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Dá like aí. Bota nos comentários se você veio na CCXP. O que você curtiu mais? Vamos bater um papo. E valeu, Galápagos, pela moral por essa oportunidade da gente vir a CCXP e conseguir mostrar pra galera que não conseguiu vir como foi o espaço de vocês pra trazer board game pra quem não é do nicho. Pra essa galera que não conhece os jogos de tabuleiro poder mostrar. Tamo junto. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, dá joinha, só vamos. Até mais. Tchau, tchau.